E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de last day, último dia na terra galera, Tubarão tá feliz demais, muito obrigado, vocês tão mitando galera, vocês tão mitando, mas é o seguinte, o vídeo de hoje foi um desafio que um camarada meu aí, um inscrito, mandou uma mensagem lá no vídeo meu, Tubarão de desafio, a invadir a floresta nível 3, sem usar arma, teve um youtuber que fez, beleza, aceito o desafio, blazer, o nome dele é blazer, vou deixar o nome dele na capa e tudo, e vou partir pro seguinte, eu vou aqui galera, eu vou na, vamos lá, na mata de carvalho, nível 3, vamos ver se eu consigo fazer isso galera, vamos ver, se vai dar certo aí, tomara que não venha o big one aí, pra atrapalhar, então galera, vamos lá, olha o que eu tô fazendo aqui ó, tô vendo com um facão aí, que de repente, ainda umas facadinhas né, pra poder fazer uma prada maneirinha, tô vendo com aquela comida ali, tô vendo com a atadura, então galera, vamos fazer o seguinte, nós vamos invadir lá, mas antes eu gostaria de pedir, de coração mesmo, pra você que tá chegando agora no canal, se inscrever, deixar o like aí, todo mundo explodiu o like galera, pô galera, vocês tão vendo o vídeo, mas não tão dando o like galera, dá a moral aí, dá o like, não custa nada, não vai levar um segundo você clicar ali no dedinho pra cima, dá essa moral aí beleza, e também vai lá no meu canal novo, o link tá na descrição aí, apoia mesmo, todo mundo em peso no canal novo, valeu, e vamos que vamos galera, vamos que vamos, só clicar no link aí embaixo, vamos lá, vamos entrar aqui, tomara que funcione galera, tomara que dê certo aí, entendeu, porque a parada é insana, fica meio sinistra aqui né galera, a gente fica meio boladão né, então vamos lá, vamos com tudo, vamos com tudo, beleza, qual é a ideia aqui galera, qual é a ideia, a ideia é essa aqui ó, a ideia é invadir com tudo aqui ó, beleza, show, já veio os verdinho ó, tá vindo os verdinho aqui, ih moleque, tá vindo grandãozão, ó, 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 não pode ficar preso, já cuspiu no grande, já cuspiu no grandão, a gente tem que ficar ligeiro aqui na nossa, na nossa vida hein galera, tem que ficar ligeiro aqui na nossa vida aqui, porque a vida aqui vai embora igual água né, vai embora igual água mesmo, ó, ó, ó como é que eles batem na gente, eles batem na gente mesmo, cara, cadê os outros zumbis cara, que não aparece, ih 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 ih, galera, que isso hein, aí tem zumbi ali ó, tem zumbi ali ó, beleza, show, show de bola, 77 de vida galera, vamos ver, vamos limpar essa floresta aqui, esse bosque de carvalho aqui só com, com essa estratégia aqui, tomara que dê certo galera, se dê certo, quem tá assistindo até agora, deixa no comentário aí se deu certo ou não deu certo aí, beleza, cara, cadê os zumbis cara, que não vem, os outros, beleza, show, ó, o verdinho não cospe, rapaz, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos com tudo aqui, vamos até o final lá, porque, deve ter os outros zumbis lá hein galera, deve ter os outros zumbis lá no final lá, beleza, essas árvores aqui não dá pra enxergar galera, já puxamos três aqui ó, puxamos mais um ali, isso aí, cospe neles, cospe neles, ó o gordão lá, tá ficando bonito hein galera, tá ficando bonito, o problema galera, que eles correm mais do que a gente cara, aí não pode ficar preso ali, se ficar preso já era, deixa eu comer uma parada aqui cara, deixa eu comer uma parada aqui pra não ficar, isso aí ó, o mais problemático aqui ó, que tá atrapalhando muito os, o, esses velozezinhos aí, esses rápidos aí, esses zumbis rápidos aí ó, isso, pode pra matar ele, já caiu um rápido ali, show de bola, e vamos lá ó, isso, caiu outro rápido, ih moleque, agora caraca, tá ficando sinista hein galera, vou comer aqui, não vou ficar moscando não cara, não vou ficar moscando não, beleza, show, cadê, cospe porra, opa, 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 caraca, veio até o lobo cara, veio até o lobo aqui ó, pra tazanar a gente galera, ha 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 ha, moleque, o lobo é chato, o lobo tira três de vida nossa aqui ó, pega ele, mata esse lobo, matou o lobo, agora sim, matou o lobo não galera, matou o lobo não, vamos sair aqui, mete o pé aqui, cinquenta e dois de vida galera, cinquenta e dois de vida galera, cinquenta e dois de vida, e esse lobo tá ali ó, ninguém cospe nele galera, ninguém cospe nele, vamos comer aqui ó, isso, show, show de bola, he he he, lobinho chato cara, que o lobo corre muito galera, o lobo corre muito, aí já viu né, o caraca rapaz, aí é difícil galera, essa parada aqui é difícil hein, é muito verde cara, vamos lá, e eles não tão cuspindo mais não, só tão batendo, safados mano, safados, olha isso, come aí ó, vamos lá, tem pouco gordão aqui galera, é isso mesmo? vamos até o finalzão lá, pera aí, vamos lá, vamos lá, agora sim, se tu der a meia parada aí ó, eles cospem galera, eles cospem, a gente não pode tomar corrada dos gordões cara, entendeu? vamos lá, vamos lá, cospe aí, pô, caraca moleque, he he, cadê, aí sim, aí sim, he he he, moleque, bagulho doido cara, que que eu vou aceitar esse desafio louco aí cara, vamos lá, vamos com tudo, vamos com a minha parada aqui, beleza, beleza, show, os gordões não vão pular não, os gordões não vão pular não né galera, só bate né, impressionante né, vamos lá, vamos lá, não vai, meu Deus do céu, já gastou, opa, agora sim, aí sim, os pneus aí ó, ih, tem até arreviado aqui pra gente, haha, tem a, caraca tem zumbi pra caraca, e ó, tá aí sim hein, tem zumbi pra caraca aqui, que tá tudo junto cara, e a gente não viu hein galera, que tá tudo junto aqui, nós não vimos ainda, ó, 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 isso, agora tá ficando bonito, ó, outro gordão ali galera, outro gordão, tá bom desse gordão, será que tem ainda, tem mais zumbi pra cá galera, tem mais zumbi pra cá ó, olha isso, tem mais, rapaz, é muito zumbi cara, cara, vamos aí essa parada aí, vão ficar, isso, isso aí, isso aí ó, mais 15 ali, beleza, show, caraca moleque, parada difícil da, ah, pensei que era boot, se ver a boot quebra hein galera, se ver a boot aqui quebra, pô, aquele zumbi ali, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, beleza, show, tem os armas de fogo hein galera, tem os armas de fogo, demora um pouquinho, demora um pouquinho, mas nós vamos limpar, se tudo der certo aqui, nós vamos limpar a floresta aqui hein galera, vamos limpar a floresta aqui, beleza, show, isso aí ó, mete o pé pra cá, toma sujão mesmo, toma sujão, os verdinho no cospe, os verdinho no cospe, isso aí ó, cadê, cadê galera, isso, aí sim, pô, caraca, isso, ah, pegou, caiu, caiu aquele ali, caiu um ali, já era, show, vamos lá, e aí, caraca, come essa parada aí, não pode dar mole não hein, pode dar mole não, porque a parada tá ficando estreita, outro gordão hein galera, outro gordão, eles não tão pulando cara, o que tá acontecendo moleque, será que a gente tá correndo muito? come, vamos lá, vamos lá, isso, caiu dois verdinho ali hein, bagulho doido cara, ficou um verdinho só aqui hein galera, ficou um verdinho só aqui, beleza, show, e mete o pé, caraca, agora foi sinistro agora hein galera, agora nós fizemos uma parada top aqui, mas meio, meio cabuloso aí, quase que eu fico preso, cara galera, o dedo tá escorregando já daqui do controle cara, o dedo tá escorregando do controle aqui ó, ó, cadê, 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 eles não pulam não cara, eles não pulam, caraca, pulou um montonamento, ah moleque, bagulho doido galera, bagulho doido, já gastei nove ataduras aqui cara, nove ataduras, qual a mais vantagem? De repente com cenoura também dá hein galera, com cenoura também dá hein, valeu? Ó, show, show de bola, vamos tentar juntar todo mundo aqui de novo aqui ó, os verdinhos, os verdinhos já acabaram ó, ah galera, agora sim vai, agora vai hein galera, agora vai, vamos voltar aqui pra tentar todos eles ficarem juntos aqui ó, vamos fazer uma volta aqui ó, vamos sair daqui ó, vamos tentar aqui ó, ó ó, agora, ah garoto, tô pegando a manhã da parada, tô pegando a manhã da parada, beleza, show, vamos lá agora, tão tudo juntinho aí ó, Ih, come aí ó, tem que pular né, vocês tem que pular, ele não pulou não ó, tá vendo? Só da porrada, vamos lá, agora pulou, show, show, caiu outro ali ó, tá diminuindo hein galera, tá diminuindo os gordões aí, tem três gordões só hein, tem três gordões, vamos lá, vamos lá, vamos lá, isso garoto, curou 30, caiu mais um, ficou dois hein galera, ficou dois, caiu galera, ficou um só, caraca, muito top, muito top mesmo, tubarão conseguiu aí Blaze, toma aí parceiro, vou ter que matar ele cara, vamos dar mais uma volta aqui assim, pra ver se tem mais zumbi pra cá, caraca, top demais galera, top demais mesmo, beleza cadê, não tem mais zumbi não galera, vou matar ele aqui, não tem jeito, agora a gente pegou, usou, galera, muito top, tubarão mitou galera, esse vídeo aqui precisa dois mil likes galera, esse vídeo tem que ter dois mil likes, então galera, a gente vai farmar tudo que tem direito aqui, vamos farmar tudo que tem direito aqui, na verdade nós vamos farmar essa paradinha aqui ó, a árvore, vamos lá, vamos lá, depois eu vou pegar e vou botar no automático galera, vou botar no automático aí pra gente poder fazer a brincadeira aí, beleza, e ah, moleque, deu certo, show de bola, show de bola mesmo, bota aí ó, farma aí três aí, vamos disparar os cogumelos também, e fica bonito o vídeo galera, fica bonito o vídeo, porque, foi difícil né, foi difícil, vamos lá galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, e eu vou deixar aqui, um pouquinho aqui pra vocês verem como é que ficou a parada aí, valeu, tamo junto, abração, foi! E aí Vamos lá. Vamos lá.